Ah, não, 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 toma seu otário Eita! Caramba, outro caminhão de lixo ali, que doideira Beleza, tá bom, George, é o seguinte Ai, caramba, caramba, eu tenho que correr O Dr. Octopus tá vindo atrás de mim e acabou a minha teia, cara Eu não solto teia orgânica, a minha teia é da minha luvinha Que lugar é esse? Aaaaaah! Ai, 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 nossa senhora As minhas costas Quem é você, cara? Qual é o seu nome? O que você tá fazendo? Que lugar é esse? Onde é que eu tô? Eu caí no esgoto lá no limbo e aí eu vim aparecer aqui Eu sou o George, você está no Paradoxo Temporal Agora você não vai conseguir sair, só se disputar uma corrida comigo e quem vencer, sai Ah, mas uma corrida de quantas voltas, George? De 10 voltas Ai, caramba, são muitas voltas Tá, eu nunca postei corrida de kart e eu só ando com as minhas teias Tá, mas olha só, galera, já vai deixando o seu likezão Se inscreve no canal e compartilha pros seus amigos, beleza? Isso vai ajudar muito o canal Break Games Tranquilo? E, cara, eu tô achando que eu vou perder essa corrida pra você, George Mas cadê os karts daqui? Parece que estão explodidos Você tá aqui há quanto tempo? Há muito tempo? Já, George? Olha, já tem um bom tempo Eu treinei pra caralho Eu duvido você conseguir ganhar de mim Ai, que droga O George já tá preso aqui Isso deve ter feito muito mal a você, né, George? A sua cabeça e tal Você ficar preso aqui sem ninguém Como é que foi isso? Foi meio triste Foi triste Eu tentei de tudo Até queimar o kart Ai, caramba, não tô acreditando, cara Eu achei que alguém que tinha explodido esses karts Mas então foi você que queimou Queimei tudo de raiva Porque aquele Pennywise horroroso saiu e eu fiquei Ele vai viver comigo depois de eu sair daqui Ai, meu Deus, olha só O George tá querendo se vingar Até parece um moleque desse tamanho Vai se vingar do Pennywise, mano Ai, George, olha só Ontem foi dia de eu malhar glúteos Olha só como é que eu tô definidinho Ai, papito Ai, caraca Beleza Então vamos começar a sua corrida aí, George Qual é que é desse caminhão aqui? Caminhão de lixo? Foi um tempo, não sei porquê Nossa senhora, George, que doideira Tá, eu vou deixar o caminhão aqui, então Pode ser? Ai, ai, ai Era uma paisagem Pode ser Tá, beleza Deixei o caminhão ali E... Onde é que estão os karts? Hã? Caramba, eles apareceram do nada aqui, George Que doideira, mano Que doideira Ah, é porque isso aqui é tipo um paradoxo mesmo, né Tipo, é tudo... É tudo programado já É meio que um programa É tipo jogos mortais Jogos morais É, jogos mortais Mortais Então tá, entendi Então vai lá, George Lança aí a braba e vambora Vamos apostar sua corrida Eu quero ver qual é que... Vai Eu tentei te trollar ali, George Não deu muito certo Toma Beleza Todo mundo vai passar de mim, George Boa Beleza Eita Quero saber, George Quero ver só como é que você é boa Eita Você treinando durante anos Tá pior do que eu Que nunca andei de kart na vida, hein, George Eita, pilga Eita Uhul Fica aí Ah, não, não, não Toma seu otário Eita Caramba Outro caminhão de lixo ali Que doideira Beleza Tá bom, George Seguinte Agora Eu já tô na segunda volta Eu quero ver na décima Qual é que vai ser a boa, hein Eita Eu que vou Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou ficar Eu que vou Eu vou aparecer Pra competir de novo Não, não, não Eu vou ganhar Eu vou ganhar, George É Ah Meu cam... Meu carinho perdeu o controle Não, 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 George Não, na última volta Não, 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 não Ai, que droga, George Ai, não tô acreditando agora Eu tô preso no paradoxo Ai, que porcaria O George tá livre agora Eu não consigo sair daqui dessa linha Ai, não, caraca Que doideira Homem-Aranha se ferrou Ai, ai, ai Até que sim, não acredito Eu consegui sair daqui no lugar horroroso Quanto tempo Quanto tempo eu não vejo esse lugar Praia, delícia Sabe de uma coisa, depois de muitos Mas muitos tempos ficando sozinho Lá naquele lugar Eu percebi que o amor É mais importante Eu quero encontrar uma parceira Uma namorada Que fique comigo Depois eu me vim do Pennywise Acorda no grande momento Ei, a cara é feia E aí, você Beleza, tá tudo dentro Sai fora, moleque Tem 10 anos de idade Tá falando comigo Sai daqui Mas bate Sai daqui Guri Sai, guri Seu viadinho Sai, guri Ai Agora tu vê Essa juventude tá perdida mesmo, né, meu Criançadinha Novinha Já Na praia Sozinha Sem papai Sem mamãe Meu Bate Nossa senhora Esse cigarrinho aqui Tá brava de menta Ai, esse menta é bom Sai daqui, moleque Coisa de adulto Seu merda Coisa de adulto, seu merda Sai daqui, moleque Idiota O que é que tu quer Que é que tu quer que tu viu Nossa, vou te contar Que cara chato, hein Ai, ai Ninguém me quer Nesse lugar Vai ser muito difícil Acho que porque eu sou muito novo Eu preciso envelhecer um pouco Vou ver se beber na água Desse mar Dá certo O que é que tá acontecendo Não acredito Eu agora sou mais um Minimininho Cadê Eu sou um rapazinho Gostei Agora as meninas Vão gostar de mim Ai, que beleza Agora eu tô aqui na praia Pegando um solzinho De boa Depois de ter brincado Com meus parceiros Lá em casa Ai, foi tão legal A gente tava zoando Brincando Mas agora eu tô Um pouquinho chateada Porque eu queria ter Alguém pra ser Meu companheiro Ser meu amiguinho Igual as minhas amigas Já tem namoradinhos Ficam dando a mão No recreio E eu fico sozinha Ai, que droga Olha Tem um menininho ali Oi Tudo bem? Oi Tudo bom? Nossa Volte ver Eu vou te ver Eu vou fazer a primeira pessoa Que conversa comigo A sua voz é mais fina Que a minha Ai, que eu ainda não cheguei Na plubernate Ah, sei, sei Quantos anos você tem? Nove também? Sim Você também tem nove? Sim, sim Tenho nove Hum, que da hora Olha só Que interessante Você dirige? Eu dirijo Carte Avião Helicóptero Caramba O bom é que a gente está no GTA A gente pode fazer o que a gente quiser Pode dirigir carro Pode dirigir kart Pode explodir tudo Pode bater nos outros, né? Ah, é muito bom Você faz tudo isso É muito doido É claro E aí, quer dar um rolezinho? Quer apostar uma corrida? Correndo Ou Algum jet ski? O que você quer? Primeiro a gente vai correndo com a nossa perna Depois a gente vai e pega um carro E corre com ele Beleza Gostei disso Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Meu nome é Georgia Caramba Meu nome é Georgia Georgia? Que bom Caramba Que legal Vem aqui Vou te levantar Tá, me levanta aqui Obrigado Caramba, eu sou muito maior do que você, cara Vamos lá 3, 2, 1 E corrida Tchau Vamos Vamos lá Eu quero ver Eu vou ganhar Eu vou ganhar Quer ver que eu vou ganhar Uhul Eita Eita Oh, tem uma moça aqui Toma Vem cá, vem cá Ela saiu correndo Ela saiu correndo Ô, Georgia Vem cá, Georgia Quem? Caramba, caramba Os carros ficam por aqui A gente vai ter que pegar os carros Ok Eu tô bem atrás de você Ai 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 Minha cabeça Me ajuda Me ajuda Levantei Vambora Vamos, vamos, vamos Eu vou fazer a corrida Caramba, tem um molequinha estranho Vambora, vambora, vambora Eu quero esse aqui Esse é o meu Esse é o meu É Peguei Eu quero ficar aqui Esse é o meu Esse é o meu Vamos lá Quero só vir no racha Vambora Eita, Georgia Quero só vir, cara Você sabe dirigir bem? Eu sei Eita, você não sabe nada Amelito Calma aí Pronto Tô preparado Cadê Quebra a mola aqui Calma aí Beleza Tá preparado, Georgia Olha o meu Meu tem neão embaixo É muito louco Caraca, que irado Deixa eu dar uma tunada No meu rapidão aqui também Caramba Tunei o meu também Olha só como é que ele ficou Tá muito fera Vamos lá Na estrada, hein No 3, 2, 1 3, 2, 1 E vai Não Isso é tão rápido, hein É claro Meu almoço tem Não Eita Não Vai pra lá, vai pra lá Eita Otário Caramba, meu carro é muito rápido Uh Mas ele Não, não, não Nossa, Georgia Parece que deu ruim Ai, meu Deus do céu Quero só ver Eita Uh Vou dar uma zoadinha no George Eu tô de maneira Tá muito massa aqui O que é isso? O que me passou? Não pode ser Não, não, não Não pode ser Não pode ser Não, não É É isso, George Seu otário Eu venci Eu venci Era até a vó vermelha Olha aí Como eu vou saber Se eu tivesse vó vermelha Eu posso falar que até Aquela árvore ali, ó Não Eu venci Quem define sou eu Por que tem que ser você? Porque eu sou menina Seu machista Isso eu não gostei Sai do carro Sai do carro, otário Entra aí, George Entra aí, George Vai, vai, vai Rápido, George Rápido Sai, vem Sai, vem Ai George, você demora pra caramba Toma Toma Sai Eita George Andra, George Andra, George Andra Uhul 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 Que doida Nossa, minha doida As aventuras de George E George Estão muito legais George, adorei Cara É, vamos fazer outra coisa agora O que? Eu tô um pouco cansada Que doida, você tem que esperar algo na casa Não, eu tô um pouco cansada, George Que, cansou um pouquinho? Aham Eu te perguntou Pode te perguntar uma coisa? Pode, ué O que? É, você quer ser minha namorada? Claro que não Seu idiota Ah Não Poxa Eu não acredito Eu pensei que ia dar nessa vida Brincadeira, George Brincadeira Eu quero sim, George Eu adorei você Você é um menino muito legal E nós temos a mesma idade Isso foi ser irado Que massa Também aqui, amor Vamos lá É Legal Beleza Adoramos Agora estamos juntos Ai, ai Olha lá Aqueles dois idiotas Ai, não tô acreditando O George não perde por esperar Rambam Mas Estou Cold No Wizard Of Oz Can Undo What I've Done Completely Out Of Luck This Time I'm Stuck In Reverse Obrigado.